SHINHU HODAKU E aí galera Vou fazer a demonstração aqui de mais um mod bacana aí Um Jutsu de Sasuke Esse daqui eu vou postar aí com o nome de Golpe de velocidade com Katana De Sasuke aí Feito aí por Dark Blazer E senhor Itachi Uchiha Dark Blazer e Itachi Uchiha E vocês apenas adicionam aí O Clown Mod bacana aí Usar o que vinham lá que tiver E pra fazer aí o O golpe dele aí com a espada Katana Que ele vai utilizar a Katana Vocês Segurem o botão Direito do mouse pra mirar em uma pessoa aí E depois Aperte a tecla Space Fica segurando o botão esquerdo do mouse E aperte a tecla de espaço Né Deixa eu mirar aqui ó E aperte espaço Aí ele se profissiona E dá um Dois golpes rápido aí com a Katana Quanto mais gente tiver perto Melhor porque ele ataca todo mundo em alta velocidade Vou fazer de novo aqui ó Segura o mouse E espaço Deixa ele se profissional Se você ficar segurando ele vai ficar atacando direto Então Se você soltar O botão de mira Depois do primeiro golpe em uma pessoa só Ele para Tentar acertar aqui Só uma Aí ele para ó Você solta bem na hora que ele der o golpe Ele para Se você continuar segurando Ele vai Próximo a outras pessoas Repare que a mira continua Continuar segurando a mira Ele vai em todas as pessoas Aí que tiver próximas Muito bacana Esse mod aqui ó Constato por Dark Blazer E Senhor Itachi Uchiha Se continuar segurando ele vai atacando Você vira ele Você vai virando Com as teclas AS ó Sem soltar a mira Ele vai indo atrás ó Ele tem que manter essa posição aí Quando você adicionar os arquivos Os arquivos dentro do GTA 3.5G Você só aponta ele Para onde você quer Que ele ataque Colocando a tecla ASD Só vira ele para o O arquivo Ele vai atacando sem parar Sem soltar a mira Repare que a mira Continua num personagem morto Aí à frente Aí girando Se eu soltar a mira Ele para E é isso aí galera Beleza? Muito bacana aí ó Muito legal Golpes de velocidade Com katana De Sasuke aí Aqui na praia Costuma ter mais gente ainda Segura a mira Em qualquer uma pessoa Aperta Space Para ele manter a posição Sem soltar a mira Só virar ele Para os personagens Você quer atacar Se tiver muito longe Ele não vai Aos lá da frente Beleza então galera Então fui Cuidado com os veículos Cuidado com os veículos Deixa eu ver Deixa eu ver Isso que tá Aos lá da frente Aos lá do O Luz Aos lá do Aos lá do Aos lá do Aos lá do Eu! Stop running! Agora! Shoot that asshole! I'm crying! I'm crying!